E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G20. A dica é sobre como você ativar e desativar os sons e vibração do teclado do seu celular. Por padrão, esse celular faz alguns barulhos e assim como também uma vibração ao digitar. Se eu abrir aqui o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo que dependa aqui do teclado ou quando eu vou assim, clicar aqui para fazer uma pesquisa ou algo assim, quando surgir o teclado, que é o teclado da Google Gboard, você vai clicar em cima dele e você vai notar que ele tem uma vibração e também um som. Ele faz um som e faz também uma vibração. Se esse som te incomoda ou essa vibração que ele faz, principalmente quando está bastante silêncio, você vai perceber ela que até que é um pouquinho alta, você vai notar que você pode ativar ou desativar e para cada situação, você pode ativar e desativar só o som ou ativar e desativar só a vibração. Então nós vamos fazer isso agora. Para isso, você tem que deixar o teclado na tela inicial. Como assim? Se você começar a digitar, você vai ver que esse configurações, ele some, ele sumiu dali. Então você tem que deixar nessa tela inicial que aparece o configurações. Aí você clica na engrenagem. Quando você clicar aqui na engrenagem, vai vir várias opções disponíveis. Você pode vir agora em preferências. Quando você chegar em preferências, você vai notar que ele tem várias outras opções aqui embaixo. E tem som ao tocar nas teclas. Você pode simplesmente desativar o som. Então o som ao tocar nas teclas eu desativei. E você vai notar que se você for digitar, o som ele não faz, mas um vibrar aqui ainda tem. Então beleza. Você desativou somente o som. Caso você não quisesse desativar só o som, eu vou aqui em preferências. Eu poderia habilitar o som, mas aí baixar somente o volume ao tocar nas teclas. Então eu clico aqui no volume e vou deixar ele menor. Posso deixar aqui no padrão ou ainda eu posso escolher. Padrão do sistema, ele baixou aqui. Ou eu posso ainda escolher a quantidade que eu quero desse som. Então eu deixei 25% e aí você verifica se para você já ficou bom. Vou clicar aqui para trás de novo. Vou até configurações. Vou preferências de novo. Vou aqui em som e vou deixar desativado. 0%. Pode estar te incomodando o retorno tátil, que é essa pequena vibração que tem quando você vai tocando aí nas teclas. Você pode desativar tudo. Ou a mesma coisa. Deixo ativado, mas controlo aqui a quantidade dessa vibração. Deixei 31 milissegundos. Então eu clico aqui para trás, para trás. E agora ele já ficou um pouco mais baixo, um pouco menor. Ou ainda se continua me incomodando, eu clico aqui no configurações. Vou em preferências de novo. Vou aqui em retorno tátil e desativo. Lembrando que se você ainda não for inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Todo dia tem um conteúdo bem legal aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a playlist com outros vídeos que já foram gravados aqui desse smartphone. Então beleza. Aqui eu já desativei. E para você que gosta desses sons e quer ativar, é o caminho contrário. Vem aqui na engrenagem, nas configurações. Vem aqui em preferências. Procura essa parte de toque nas teclas. Vai em som ao tocar nas teclas, ativa. E o volume deixa ele todo ativado em 100%. Vem em retorno tátil ao tocar nas teclas, deixa ligado. Clica nessa parte aqui e deixa ele totalmente ativado também. Corre a barrinha até 100%. E aí deixou dessa forma, ele vai voltar a fazer os sons normalmente aqui para você que gosta. Beleza? Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos e até a próxima.